Tá legal então, vou contar o rezão pra vocês. Eu tava aqui, sentado no meu PC sem fazer porcaria nenhuma, procurando um tema novo pra criar teorias nessa semana maravilhosa que é a semana de agora. E de repente eu recebi dezenas, cara, dezenas de pedidos pra falar sobre alguma coisa chamada de Buckshot Rulets. E ao pesquisar um pouco pra poder tentar descobrir do que se tratava, descobri que o Phelps, o JazzGhost, o Cellbit, todos os streamers, youtubers e pessoas da terra na internet, aparentemente amam esse jogo agora. E as pessoas estavam me pedindo pra poder fazer teoria sobre a história, só que aparentemente esse jogo aqui tem meio que só 30 minutos de gameplay, então vou mentir que eu fiquei um pouquinho confuso. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, jovens. Como é que vocês estão? Espero que bem, porque hoje estamos aqui pra poder fazer uma teoria suprema, não apenas isso, mas estou aqui pra poder contar sobre toda a história e a experiência de Buckshot Rulets. Que caso vocês não saibam, esse é um jogo independente que tem feito bastante sucesso aí na internet. Se vocês se perguntarem, sim, jovens, o jogo tem história. Sim, o jogo tem espaço pra algumas pequenas teorias. E sim, é um jogo extremamente interessante. Então caso você não conheça o game, bom, se preparar pra poder conhecer, é um jogo bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece de pegar alguma coisa pra comer aí e de se inscrever e deixar um like no vídeo, que você me ajuda bastante fazendo isso, beleza? Tendo dito isso, jovens. Senta aí e vem, vem comigo. Buckshot Rulets foi criado por um desenvolvedor independente conhecido como Mike Clubnicka. Ele é um daqueles famosos desenvolvedores independentes que tem a sua marca específica fora do país. Mesmo que ele não seja tão conhecido aqui, ele é um desenvolvedor que tem o seu estilo visual muito específico. A história e a gameplay dos seus jogos geralmente chamam bastante atenção. E ele já fez mais de 18 jogos que ele postou todos em um mesmo site pra que as pessoas pudessem consumir. Ele foi o criador de Tremor do Concreto. Um jogo onde você vai jogando batalha naval e explodindo os prédios de outras pessoas na Rússia. Assim como o criador de Carbon Steel. Um jogo onde você faz experimentos e dá sedativos pra umas criaturas vivas, cheias de olhos bizarros e tudo mais. Ambos foram jogos que fizeram bastante sucesso fora do país. No entanto, eu acho que aqui no Brasil, só um canal chegou a trazer alguns jogos desse criador. Que foi o canal do Renatoz. Ele trouxe dois ou três vídeos sobre os jogos desse cara. Mas eu nunca ouvi outro criador trazer nada sobre os jogos desse cara. Buckshot Rulets, por enquanto, é o maior sucesso que esse cara já fez desde o início da sua carreira. Sendo muito mais popular do que o esperado. O jogo em si, jovens, é extremamente simples. Assim como a sua história também é simplória. No entanto, pra poder contar um pouco sobre a história e montar uma teoria com vocês. Primeiro, eu preciso falar da experiência do jogo em si. Da sua gameplay. Porque isso faz parte, de certa forma, da história. Basicamente, jovens, o jogo começa assim. Nós começamos ele dentro de um banheiro. Temos alguns pequenos detalhes no cenário. Onde, em cada um dos três, quatro cenáriozinhos desse jogo. Podemos pegar alguns detalhezinhos que podem, talvez, dizer alguma coisa sobre a história. Temos um pequeno banheiro. A palavra afraid, que seria traduzida meio que pra com medo. Tá pichada ali em um dos cantos do espelho. Eu olhei alguns vídeos onde pessoas tentaram hackear a câmera do jogo pra poder deixar em câmera livre. E dentro de uma das pis do banheiro tem uma frase que acho que se pronuncia Caclemis Klumbi. Que eu tentei pesquisar pra poder ver se era alguma coisa importante. E joguei no Google e simplesmente não achei nada. Eu jurava que isso daqui era um anagrama pra alguma coisa também. Mas acabei não encontrando nada de novo. Então, percebi que eu só tava meio paranoico e continuei. Dentro do banheiro, nós também temos pílulas de remédios pra poder dormir. E quando nós saímos pela primeira vez, nós vemos que estamos fazendo parte de uma espécie de balada ou de festa noturna, sabe? Na realidade, parece que tá rolando uma balada na parte de baixo desse ambiente onde nós estamos. E esse é um daqueles famosos jogos, jovens, onde nós não temos um protagonista, sabe? Não temos uma figura principal. Somos apenas um cara aleatório que, eu não sei, nem se trabalha dentro desse lugar ou não. Acho que a parte mais importante e a frase que podemos usar pra definir esse protagonista aqui é... Um cara aleatório que aceitou um desafio e uma balada por dinheiro. Ponto. Isso daí é tudo que a gente tem da história. Nós encontramos um cara que aparece bem de cantinho ali perto do corredor. A gente não consegue interagir com ele, mas o modelo dele é bem engraçadinho se você olhar no modo de câmera livre. Nós damos uma biga na porta e entramos em uma sala, onde somos recebidos por uma criatura estranha. Essa criatura, aparentemente, vai jogar um game de desafio com a gente. Mas antes, ela se apresenta dizendo... Por favor, assine os termos do contato. Ela entrega pra gente um papel, que é basicamente um contrato de isenção geral de responsabilidade. Caso vocês não saibam o que é esse contrato, uma descrição prévia do Google aí pra vocês. Uma isenção geral de responsabilidade, também conhecida como isenção de responsabilidade, é um contrato de duas partes para isentar uma delas da responsabilidade ou dano que possa surgir de negligência comum antes da ocorrência de um incidente. Isso aqui é basicamente um contrato que diz... Caso você morra ou se machuque fazendo o que a gente vai fazer agora, problema seu. Eu adoro também que quando a gente vai assinar esse negócio aqui, mano, ele é feito pra poder ser assinado numa máquina muito específica com um teclado super exageradinho. Enfim, de qualquer forma, assinamos o contrato e somos então apresentados ao nosso desafio. Roleta Russa. Tenho quase certeza que quase qualquer pessoa dentro do planeta Terra sabe exatamente o que é uma roleta russa, mas caso você não conheça, descrição básica também. Roleta Russa é um jogo de azar em que os participantes colocam um cartucho, tipicamente apenas um, em uma das câmaras de um revólver. O tambor do revólver é girado e fechado, de modo que a localização do projétil seja desconhecida. Pra aqueles que não tem muito conhecimento sobre armas, jovens. Uma pistola geralmente costuma ter seis espaços de câmara, basicamente, dentro do seu cartucho, pra que você insira as balas. Uma roleta russa seria basicamente uma pessoa que colocou tipo uma ou duas balas dentro dessas câmaras, e ela gira o tambor do revólver aleatoriamente. Sendo assim, ela não sabe se a parte do revólver que tá carregada tem ou não tem uma bala. Roleta Russa é um jogo de azar que consiste basicamente em você atirar na sua própria cabeça ou na de outra pessoa, e se ela tiver azar de cair justamente o cartucho que tá carregado com a bala, você leva um tirão. Mas esse bicho aqui fez a questão de fazer um jogo em que isso fosse praticamente um sistema matemático. A roleta russa que a gente vai jogar nesse jogo aqui, ela é feita com uma shotgun, bem mais agressiva por sinal. Quando nós começamos a partida, a criatura vai avisar que ela colocou um número X de balas de forma aleatória dentro do cartucho da shotgun, essas balas que podem inclusive ser verdadeiras ou falsas. Balas verdadeiras vêm na cor vermelha, enquanto balas falsas vêm na cor azulada. Então nós vamos começar a jogar uma espécie de jogo de rodadas com esse bicho. Sendo que a cada rodada que for a sua vez, você pode escolher entre duas opções. Você pode atirar na criatura ou você pode tentar atirar em você mesmo. Vale destaque também que um tiro só dentro desse jogo aqui não mata, tá? Nós temos meio que um número de vida, sabe? Onde depois que a gente toma uns dois, três tiros, aí sim a gente vai morrer. O desenvolvedor focou bastante nesse jogo aqui pra que ele tivesse mecânicas e ficasse praticamente como se fosse um jogo de estratégia, sabe, cara? Um exemplo, é que dentro da partida nós também temos itens que podemos usar durante as partidas. Se você tentar atirar em você mesmo, basicamente, na sua vez, você vai ganhar tempo pra usar um dos seus itens. Existem cinco no total, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo porque o game tá atualizando com frequência. Mas por enquanto, nós temos uma cerveja que você pode usar pra poder descarregar uma bala da arma. Isso pode te dar mais sorte na próxima rodada ou não. Nós temos algemas que você pode literalmente usar pra poder algemar a criatura e ela não vai poder se mexer na próxima rodada. Você meio que acaba forçando o jogo a pular a vez dele. Nós temos uma lupa, onde antes da gente atirar, a gente pode ver qual bala que tá carregada, o que é muito útil pra você não se matar e poder tentar acertar um tiro nele. Temos um cigarro, que ironicamente, quando você fuma, você ganha mais HP por alguma razão. As leis da vida funcionam de uma forma levemente diferente nesse universo aqui. E nós também temos uma faca, que a gente pode usar pra poder cortar o cano da shotgun pra poder deixar ela mais agressiva. Ela dá mais dano quando você serra o cano dela. O nosso inimigo e principal personagem, que é a marca resultada desse jogo aqui, é conhecido como Dealer ou Negociador. Ele é uma inteligência artificial, cara, quase perfeita, que quase sempre vai tomar as melhores decisões possíveis pra poder se tornar um adversário muito bom. Eu digo quase sempre, porque já teve uma vez que eu vi ele meio que se matassem na primeira rodada e eu ganhei o negócio. Tendo dito isso, jovens, eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho, né? Como é que funciona esse jogo? É meio que uma espécie de jogo de sorte, ao mesmo tempo que é uma espécie de sistema matemático também. No entanto, ele é bem simples, fácil de entender as regras e acaba que por ser bem viciante também. Justamente por isso, as pessoas estão fazendo um monte de vídeos e live streams e coisas a respeito da história. Influenciando com que ele se torne cada vez mais popular. Dentro do jogo, nós basicamente temos três rodadas também. Sendo que nas duas primeiras rodadas, você pode morrer à vontade, por sinal, porque se você realmente tomar balas demais, o cara do corredor vem e te revive dentro do banheiro com um desfibrilador. Acho impressionante como você leva três tiros de xótica e o maluco simplesmente te revive com um desfibrilador, uma bolsa de sangue, foco, fé e força. Esse maluco aqui é praticamente um pastor. A rodada que realmente é importante e vale tudo é a terceira rodada, que você tem muito mais pontos de vida e você acaba ganhando muito mais itens também. Nela, você tem simplesmente duas opções, que seria ganhar ou perder. Se você ganha, isso acontece. Se você ganha, isso acontece. Esse seria, entre aspas, um dos finais do jogo. Não vou mentir que eu me sinto levemente desconfortável com esse bicho com os olhos lá no fundo brilhando. É sério que ele levou um monte de tiros de xótica e não morreu esse maldito? No fim das contas, você ganha uma maleta com bastante dinheiro e no fim, a gente acaba entendendo que provavelmente nosso protagonista é só um cara que aceitou um desafio de roleta russa, porque caso ele ganhasse, ele ia receber bastante dinheiro. Caso você perca, isso acontece. E aí E aí E aí E aí Não me pergunte, Não me perguntei do que é isso, porque esse é um dos finais polêmicos do jogo. Diga pra não me perguntarem, porque agora sim, é hora onde a gente entra no campo das teorias. Então vamos nessa. Vamos lá então, falar da história desse jogo aqui. E é muito interessante que vocês lembram lá no começo que eu falei pra vocês que a máquina de você assinar o contrato, ela era muito específica, tipo, ao invés de você assinar com a porca de uma caneta bique preta, você assinava com uma máquina de texto. Eu achei isso bem legalzinho quando vi pela primeira vez, mas quando assisti o vídeo do Renatos na semana passada, ele fez um destaque muito interessante de que todos os jogos do Mike Klubinika utilizavam esse mesmo estilo visual bem parecido, onde em todos os jogos dele, parece que eles se passavam em algum tipo de futuro pós-apocalíptico, sabe? Onde nós sempre tínhamos um monte de coisas, meio do passado mesmo, da nossa geração, enquanto nós temos um monte de máquinas super exageradas, enferrujadas e meio sujas. É quase como se tivéssemos vários jogos no estilo de Fallout, sabe? Ou de alguma série pós-apocalíptica. Nós temos tecnologias muito futuristas, no entanto, antigas ao mesmo tempo. Depois de eu ver sobre esse pequeno detalhe, eu genuinamente não fiquei pensando se esse criador em específico, né? O Mike Klubinika, não tivesse feito alguma espécie de pequeno universo compartilhado. Porque isso não é uma coisa muito incomum em pessoas que fazem jogos independentes, sabe? O próprio estúdio da Puppet Combo, por exemplo, caso vocês não conheçam, é um estúdio independente com muitos jogos muito famosos, que eles fazem um monte de jogos de terror, tudo sendo ambientado no mesmo mundo, no mesmo universo, sabe? Também comecei a pensar se essa máquina aqui, que é feita pra você assinar o contrato, ela não é justamente uma máquina por alguma razão. Talvez por alguma razão muito específica. Então, vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre a história que você já tem um contexto que eu queria que vocês tivessem. A história desse jogo aqui, assim como diversas outras que eu já tratei aqui no canal, não é contada de uma forma direta, sabe? Ela tá no segundo plano e está em vários e vários detalhes, como por exemplo, eu assisti a alguns vídeos de canais como esse aqui, chamado Fox Plays, que ele gravou um vídeo de Behind the Scenes, onde ele meio que hackeou o jogo, deixou ele em modo de câmera livre, como eu já tinha falado pra vocês, e deu uma olhada em alguns itens, em alguns cenários, em alguns itens do mapa, e em algumas outras coisas. Porque se a gente for pensar bem, a história do jogo parecia ser muito pequena, né? Nós temos um protagonista, que não tem história nenhuma, ele não tem nome, e ele pode ser literalmente qualquer pessoa que precisa de dinheiro, e aceitou um desafio de roleta russa por uma quantidade legal de dinheiro. Enquanto que o monstro, a criatura contra a qual a gente joga, não sabemos literalmente porcaria nenhuma. A única coisa que aponta uma espécie de história dentro desse jogo, jovens, é um item que pode aparecer de uma forma meio randômica, quando você recebe os seus primeiros itens do jogo. Tem como a criatura te entregar sem querer uma espécie de contrat, um contrato extra, que é exatamente igual o nosso contrato, só que esse estaria sujo de sangue. Quase como se ele fosse representar que tem algum antigo jogador que já jogou esse jogo e perdeu. A parte interessante sobre esse contrato, é que nele o nome que estaria assinado seria God, traduzido para português, Deus. A partir do momento que você olha para esse tipo de nome assinado aqui, você pensa que é só um cara qualquer, que acabou escrevendo um nome, Deus, na hora que ele foi colocar na máquina. No entanto, é interessante que você não pode colocar dois nomes quando você for começar a jogar. Esses nomes são literalmente God, que seria traduzido para Deus, que é o nome da criatura que a gente está enfrentando. Tende-se a entender então que a gente meio que assina o nosso nome verdadeiro dentro do contrato, sabe? Ou então que a gente não pode colocar o mesmo nome no contrato que outros participantes já colocaram. Muitas pessoas então tiveram a ideia de que o cara que assinou como God, realmente poderia ser alguma espécie de divindade ou algo do tipo. Sendo assim, poderia ser que esse jogo tivesse uma história bem mais bizarra e que essa criatura aqui fosse uma espécie de diabo, sabe? Um bicho que joga esse jogo aqui por diversão. E existem alguns detalhes dentro da história que podem favorecer essa ideia e que ela faria meio que sentido na história do jogo, sabe? A primeira dessas que é meio engraçada é que esse bicho aqui realmente joga de uma forma limpa e honesta, por mais engraçado que pareça. Se você algemar essa criatura, ela obedece. Ela realmente fica algemada. Apesar de parecer claramente que ela pode fazer alguma coisa a respeito. Em todos os momentos onde essa criatura ganha o item da lupa pra ela olhar qual bala que tá carregada dentro da shotgun, também existe o detalhe muito curioso de que ela quebra a lupa e olha normalmente pra arma. É quase como se ela quisesse deixar entender pra você que ela consegue ver quais balas tem dentro da arma, mesmo sem a lupa. Ou seja, esse bicho pode trapacear, mas ele não trapaceia porque ele não quer. É quase como se ele jogasse única e exclusivamente por diversão própria. Mesmo que você dê alguns tiros nele, ele continua com um sorrisão na cara. E mesmo que você vença a partida e ele tenha que te entregar o dinheiro, os olhos vermelhos dele continuam brilhando lá no fundo, mostrando que claramente você não morreu. Agora sim, a gente pode voltar naquela parada que eu já tinha falado pra vocês de que a maioria dos jogos do Mike tem essa espécie de mecânica futurista meio apocalíptica, sabe? Muitas pessoas começaram a criar essa pequena ideia de teoria de que talvez a gente esteja tratando de uma espécie de mundo corrompido por um diabão mesmo. Imaginem mais ou menos essa ideia aqui. No segundo final do jogo, quando a gente acaba por morrer por essa criatura, nós vamos por uma espécie de outra dimensão repleta de espinhos com um portão e umas nuvens. Não dá exatamente pra gente saber se isso daqui seria tipo um céu ou um inferno. Eu acredito que pareça mais com um céu. Não tem elementos clássicos do inferno aqui como fogo ou algum tipo de paleta de cores vermelhas. Claro que esses espinhos aqui são muito estranhos, mas quem sabe elas não estariam representando uma espécie de céu corrompido, sabe? Isso também poderia se aplicar nos jogos do Mike se realmente todos esses jogos fossem de certa forma compartilhados. Todos os jogos dele terem essa aparência meio suja e podre, alguns dos jogos dele inclusive tendo criaturas estranhas e inexplicáveis, com tecnologia avançada, mas que mostra que os seres humanos não estão vivendo uma fase boa, talvez fosse literalmente o reflexo de um mundo completamente corrompido pela falta de um deus. Outro detalhe muito interessante é que algumas semanas atrás lançou uma atualização que lançou uma espécie de modo que é tipo o dobro ou o nada, sabe? Que você pode reapostar e ficar jogando com essa criatura infinitamente. Quando o criador lançou essa atualização, ele colocou a mensagem junto com a atualização, boa sorte e que Deus te ajude. Então parece que realmente nós temos um pequeno potencial dessa história. Um outro detalhe que eu mesmo estava pensando enquanto jogava o game e pensava nessa teoria que as pessoas estavam fazendo, é o detalhe do item do cigarro, cara. Eu comecei meio que a pensar na minha cabeça se isso não seria uma espécie de reflexo, sabe? Tipo, nesse mundo aqui, em teoria, o diabo estaria controlando e justamente por isso que o item do cigarro, por exemplo, você fumar cigarro no meio da partida, seria visto como uma coisa positiva. E aí você ganharia mais HP. Simplesmente não faz sentido nenhum você fumar e ganhar mais HP, sabe? Como esse cara é um criador independente que nunca fez nenhum tipo de jogo que fez tanto sucesso assim, quem sabe, graças a esse sucesso gigantesco, ele não continue fazendo mais e mais atualizações e a gente vá conseguindo uma história cada vez mais encorpada de forma geral. E gostaria, inclusive, de terminar toda essa ideia de teoria aqui, jovens, apresentando pra vocês alguns detalhes muito curiosos a respeito de muitas coisas. O primeiro deles é que eu gostaria de falar pra vocês tomarem um pouco de cuidado com informações falsas, porque isso tá rolando bastante na gringa e eu sei que muitas coisas que acontecem no YouTube fora do Brasil, eles duas semanas depois começam a acontecer aqui também. Dentro da internet, jovens, tem surgido muitas informações falsas a respeito do jogo, sabe? Tipo, uma delas que eu fui pesquisar logo depois que eu terminei de jogar, inclusive, é uma das mais óbvias, sabe? Tipo, quando eu joguei Undertale, por exemplo, e eu descobri que você podia colocar vários nomes diferentes e esses nomes fariam com que você tivesse diálogos diferentes, eu fiquei muitas horas fazendo isso só pra poder ver, porque eu achava divertido. Quando eu descobri que você poderia colocar nomes diferentes jogando esse jogo aqui, e eu achei que poderia ter alguma coisa relacionada à história a respeito disso, eu fiquei tentando um monte de vezes colocar uns nomes tipo Demônio, ou então Jesus, dentro do contrato pra poder ver se a criatura reagia de alguma forma, se tinha algum diálogo diferente, algo do tipo. Existem vários vídeos falsos na internet que mostram reações que não existem dentro do jogo. Inclusive, existem vários vídeos de behind the scenes falsos do game também. Um vídeo muito popular, inclusive, que lançou algum tempo atrás, ele tem tipo 500 mil visualizações, tem outro com 70 mil, que mostram um modelo falso, que seria meio que um modelo que não foi usado dentro do jogo. É um modelo que parece meio que um Jesus, basicamente, ele tem cabelo longo e tem uma coroa de louros em cima da cabeça. Ele foi mostrado como um modelo descartado do jogo, eu vi muitos vídeos de gringos e tal, os vídeos no YouTube em inglês, onde pessoas usaram esses argumentos desse modelo aqui como argumentos pra teoria, citando que isso daqui realmente era um modelo não usado do jogo. Mas na realidade isso daqui é falso, é um modelo feito por fãs, e muitas pessoas não sabem disso. De maneira de forma geral, jovens, esse jogo aqui ainda é um jogo simples, tá? Nós não temos muitas interações, nós não temos finais secretos e nem finais extras. Se você jogar com um nome X ou com um nome Y, você não vai basicamente conseguir nenhuma interação extra também. O jogo, por enquanto, é muito simples, no entanto, eu gostei bastante dele. Ele tem um potencial pra ter uma história bem legal. Ainda restaram algumas dúvidas por parte da história que eu fiquei bem ansioso pra poder ver um pouco mais sobre, tipo o próprio cara em si, que ajuda a gente quando a gente acaba sendo morto lá no meio do jogo. Queria muito saber quem é ele, se ele vai ser algum personagem interessante ou não. Ou então alguns outros detalhes, por exemplo, como alguns itens, como é que eles funcionam e tudo mais. Enfim, jovens, de forma geral, acho que é isso que eu tenho pra dizer. Se vocês tiverem interesse no jogo, não esqueçam, por favor, de comprar. Ele é bem baratinho e você pode comprar ele pelo PayPal. Ele custa literalmente um dólar, que é tipo cinco contos. E é claro que quanto mais pessoas ajudarem esse jogo a atingir um potencial maior, e ele for ficando mais e mais famoso, provavelmente o criador vai continuar trabalhando em mais e mais atualizações e quem sabe mais pra frente, a gente não tenha aí um monte de coisas legais vindo. De qualquer jeito, muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo e abraço. Valeu, falou e até. Até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho